Essas residências na rua Idestein são alagadas frequentemente quando chove. O problema é nesta tubulação de 40 centímetros que não suporta a vazão da água. Numa iniciativa do Poder Público, a comunidade comprou tubos de 60 e a Prefeitura está fazendo a substituição. Há um problema que já é crônico aqui na região, a questão das enxurradas que acontecem nessa região da Idestein, onde alagam as casas dos moradores aqui da parte de cima. Então, a gente colocou para os moradores a questão de uma parceria com os serviços urbanos e a gente quer aqui agradecer os moradores por terem comprado os tubos e também os serviços urbanos por terem feito essa parceria e colocado essa tubulação aqui que vai passar aqui entre as casas para resolver esse problema que é o alagamento das casas na parte de cima. O vereador Almir Vieira esteve no local a pedido da comunidade. Há muito tempo, os moradores reivindicavam uma solução. O parlamentar conferiu o trabalho que está sendo realizado. Como a nossa função enquanto parlamentar está fiscalizando o executivo, eu fui chamado pela comunidade aqui para ver e tenho que parabenizar a comunidade pela parceria, bem como também a Secretaria de Serviços Urbanos, na pessoa do secretário Rafael, para o que estão fazendo aqui, vai deixar a comunidade mais tranquila agora em tempo de monções, com chuva, para poder aliviar um pouco mais os moradores. Durante a visita à rua Idestein, o parlamentar adiantou que é importante o apoio da comunidade para a realização e agilização neste tipo de obra. Esta parceria deve servir de exemplo para outras regiões da cidade. É muito importante que os moradores possam ver que o poder público não está se furtando do seu trabalho, mas sim, muitas vezes, não tem condição de estar fazendo em função do financeiro. Agora, quando tem uma participação efetiva do morador, ajuda mais para o processo ser mais rápido.